A motonáutica não é muito conhecida no Brasil. Mesmo assim, temos entre nós um campeão mundial, Lepo Shaguri. Ele não vive só de velocidade, porém, no último fim de semana, ele participou de um enduro de 850 quilômetros, quatro dias de duração, e venceu. Lepo está aqui para nos contar em detalhes como foi a aventura nesse fim de semana. Lepo, bem-vindo. Obrigado, Lito. Prazer estar falando com você. É uma pessoa que a gente sempre prestou atenção e vê os comentários da Fórmula 1. Para mim, você é o número um aqui no Brasil. Lepo, como é isso? Você é um campeão de velocidade, você tem títulos mundiais, mais de um, sempre em velocidade. De repente, surge essa notícia. Você ganhou um enduro, que é totalmente diferente. O que explica essa participação e não só o sucesso nessa participação? Então, essa corrida é uma corrida de equipe, que o piloto, o copiloto... Às vezes, eu passo a ser o copiloto também, depois o copiloto vira o piloto, dependendo do trajeto. E daí, a gente tem que saber a parte de mecânica, porque a gente leva a caixa de engrenagem, que seria a rabeta, a hélice, ferramenta. E se acontece alguma coisa, você não tem equipe para socorrer. Você mesmo que tem que desmontar, às vezes, no meio da água ali. E os barquinhos até que andam bem. A gente pega aí 140 km por hora, num rio, que essa é considerada o Paris da Casa das Lanchas. Ele não é um rio certinho. Então, às vezes, ele muda direito de um dia para o outro, e você pegou o lado errado, você vai andar 10, 15 km, daí você vai descobrir que você não consegue ter mais passagem, vai ter que voltar tudo e voltar outra vez, desviar de tronco de árvore, de planta, de lixo. É muito complicado o rio. Então, é uma prova bem diferente daquelas tradicionais de rali, que é em água totalmente plana, limpa. Às vezes, você tem aí um quilômetro, um quilômetro e meio de largura, você tem 15 metros só de largura para você passar. E você tem que descobrir naquele espelho d'água, né? Um negócio bem diferente aí. Mas é bem bacana, Vitor. E mesmo assim, você, totalmente fora do teu habitat natural, que é a velocidade, mesmo assim, você chegou lá e ganhou. Como é que é isso? Fiquei muito emocionado, porque eu já tinha participado de três edições, né? A de 2014, que teve. A de 2017, conseguimos aí, numa etapa, um segundo lugar, um terceiro lugar, com o mesmo piloto que eu corri. A primeira etapa, eu corri com a minha esposa, com aquela de navegadora. Nessa última, aí a gente se preparou bem, né? E como a gente conversa bem, então fala a mesma linguagem, que é isso que é importante. O piloto e copiloto, falar a mesma linguagem, ao mesmo tempo, a gente conseguiu pegar e chegar lá no pódio. Foi uma maravilha. Agora, Leandro, a sua carreira se desenvolveu a partir de algumas aventuras juvenis na moto velocidade, onde você teve bastante sucesso como iniciante, né? Daí para frente, você passou para a motonáutica. Na motonáutica, quais são os seus títulos principais? Eu peguei o meu título, é o campeão paulista da Fórmula Indy, que é a categoria top do Brasil, né? Que são aqueles hidroplanos que a gente usa com motor de Opala, de Corvette. Aí eu fui campeão brasileiro paulista. Depois, na Fórmula 1, HO Nations Cup, aí em 2013, eu fui medalha de bronze, né? E na Fórmula 3.000 Power Bolt, eu fui campeão mundial em 2018 e fui campeão mundial em 2019, né? E até agora não teve mais prova. Em 2020, ia começar as provas, veio a pandemia, parou, até agora não teve mais prova. Vamos ver aí para frente. Na hierarquia, a Fórmula 3.000 Power Bolt é a segunda categoria em termos de desempenho. Então, explica melhor como é essa categoria, que motor que vocês usam, e qual a diferença para a Fórmula 1? O barco da Fórmula 1 e o barco da Fórmula 3.000 Power Bolt são os mesmos, tá? Que é de quebra, fibra de carbono, pesa aí uma média de 180 quilos a 200 quilos o barco. O motor, ele também é o mesmo, que é o Mercury, o 2.5, o F, só que diferencia o quê? Tira a injeção eletrônica e coloca contigo o carburador, que eram seis carburadores, né? Que é mais difícil o acerto, né? Por causa de pressão, de local, mudou o tempo, né? E a rabeta, a rabeta que é da Fórmula 1, ela é mais estreita e a hélice, ela é pequena, então fica mais fácil a dirigibilidade. E na nossa, é obrigatório ser a Sportmaster, que é aquela esporte de competição que você compra, mas tem para os motores que são de passeio, só que mais esportistas, né? E a hélice, ela é um pouco maior, né? E o passo dela é à direita, enquanto a Fórmula 1 é à esquerda, que muda. Então dificulta. E até ano passado, na Fórmula 3000, não podia usar direção elétrica, que dificulta bastante, no máximo a hidráulica que você podia, então é o cabo de aço normal ou a hidráulica, que na Fórmula 1 já era elétrica já faz anos, né? Só que agora passou a poder, liberaram a direção elétrica. Na Fórmula 1 você tem algumas restrições no motor, então eles te passam um gabarito, que você pode fazer até tanto nas janelas, pistão, escape, saída de escape. E na Fórmula 3000, não, a preparação é livre. Então, às vezes, no final, na Fórmula 3000 você anda mais do que a Fórmula 1. A única coisa é que vai ficar mais difícil para você pilotar nas curvas, que ela fica mais difícil, né? Então, a Fórmula 3000 a gente pode entender também como um degrau para a Fórmula 1? Sim, tem as pessoas que gostam de ficar na Fórmula 1, outras preferem pegar e ficar na Fórmula 3000, né? Eu diria assim, você tem a Fórmula 2, então o degrau que o pessoal entra, então a Fórmula 4, a Fórmula 2, daí depois o pessoal passa para a Fórmula 1. Agora, a Fórmula 3000, ela ficou, vai, como se fosse uma divisão que nem antigamente a Fórmula Índia, a Carte, né? Então, ela ficou mais ou menos essa divisão, né? Só que eles colocaram essas peculiaridades para diferenciar que você tem a Fórmula 3000. E está nos seus planos migrar para a Fórmula 1? Ou você está feliz na Fórmula 3000? Quer dizer, é viável passar para a Fórmula 1? Então, Nito, antigamente eu queria ir para a Fórmula 1. O pessoal sempre chama para pegar e ir para a Fórmula 1, já faz, desde, começou em 2011, 2012. Pô, você tem que vir para a Fórmula 1, né? Mas, daí, o que aconteceu? Eu falei, pô, quando eu chegar na Fórmula 1, eu quero estar com bastante experiência, tipo, com o mau tempo, com tudo. E eu vi aqui os pilotos da Ásia, né? O modo deles tocarem, eles são totalmente loucos, né? Eu falei, pô, se eu for para a Fórmula 3000 e começar a correr lá na Ásia, daí eu vou pegar a experiência que eles têm com o mau tempo, que na Fórmula 1, geralmente, eles dão bandeira vermelha e para a obra, para a prova. Agora, na Malásia, não. Pode, eu lembro a última corrida, aí tinha uma onda de um metro, um metro e pouco, e a gente com os catamarãs, que teve vários acidentes, né? Teve barco que abriu ali. E eu falei, pô, eu vou para lá, porque, pegando essa experiência, né? Porque, acho que em toda corrida, em todo tipo de prova, se adquire um tipo diferente de experiência. Eu falei, pô, eu vou para lá, que daí eu vou pegar essa experiência, que os caras são muito loucos, né? Para pegar e, quando chegar na Fórmula 1, ter esse outro tipo de experiência. Só que eu fui para lá e, daí, acabei gostando. Mas vamos ver, quem sabe, mais para frente, eu pego e vou para a Fórmula 1. E é viável, em termos financeiros, porque são gastos bem maiores, pelo que você falou. Então, na Fórmula 1, a diferença é assim, você tem os países árabes. Então, antigamente, você tinha o Catar, agora ele está fora, ele tinha o time do Catar. Mas você tem o time de Abu Dhabi, agora tem o time de Abu Dhabi e tem o time de Sharjah, né? Então, é assim, eles investem muita grana lá. Então, de repente, se eu for, aí eu vou ter que ter um patrocínio bem forte para me pegar e conseguir andar ali no meio ou na ponta, né? Porque, senão, eu vou ficar só passeando. Porque tem muitos pilotos que vão, então, a determinada corrida eu vou investir bastante. Outras, eu vou preparar um motor que vai durar três corridas ao invés de uma. Então, você tem que ter a grana bem alta para você conseguir andar junto com eles, né? E qual é a tua próxima participação? Já tem uma programação nesses tempos aí de pandemia? Está meio difícil, né? É, agora com a pandemia está parada. Agora que está voltando. Esse ano teve, agora, final de semana passada, a primeira prova da Fórmula 1. A Fórmula 3.000, não. Ano passado não teve. Teve só a Fórmula 2. Teve duas etapas que fizeram. Agora que eu acho que está acabando um pouco a pandemia. O pessoal está acostumando que vai começar as novas provas. Agora vamos aguardar, né? Para ver. Então, está bom, Leandro. Muito obrigado pela sua participação. E vamos ver aqui se a Fórmula 3.000 Power Bolt consegue voltar a ser uma categoria mais frequente. Obrigado, Leitor. Foi um prazer ficar aí com você. E qualquer dia eu vou te levar num barco desse para você dar uma voltinha, tá bom? Está combinado, então, Leandro. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite, Leitor. Boa noite, Leandro.